Bom galera, vamos começar o momento triste da nossa separação, o momento que vai, vamos nos separar para sempre, mas por ele é uma causa nobre, para mim é uma tristeza que vai repartir, que ele vai, ele vai levar a parte do meu coração que ele vai junto, vamos ouvir algumas palavras dele que pode promover o mundo. Bom, essa é uma parceria que já vem de 5 anos, e por meio motivo de muita tristeza, e ao mesmo tempo de choro, de estar deixando ser uma pessoa que faz parte de mim, aqui ó, aqui do fundo, e eu estou muito agradecido, é muito assim ó, a minha. Bom, acontece que eu falava em falar, porque pra mim, eu não esperava, ele recebeu o propósito do Equador, pra poder estudar lá fora, e bom, eu acho que é o fim da nossa separação dos nossos vídeos, eu não acho que eu não vou achar. Mas, primeiro vem o estudo, depois a nossa parceria, mas eu estou indo, mas eu fico aqui, meu coração, metade fica com ele. Mas eu quero falar também, que daqui a 30 minutos vamos se reunir, todos os amigos, queridos amigos, assistam. E também, né, por causa de, não jura que vai ser, que não podemos manter contato, mas, daqui a 2030 eu volto, e, queridos amigos, não percam. Pois é. TV Cultura. Pra nós é uma gratidão. Gratidão. É, vamos entrevistar alguns amigos nossos, que foram queridos desse ano, nosso amigo era Ed, que pra mim é uma honra, ele e um amigo. Eu sei que a gente se conhece há pouco tempo, mas, é uma amizade, é uma amizade, a gente se conheceu antes de Cristo, e se vê agora. A gente tem 239 milhões de anos, e... Tá vindo agora, né? Isso aí, isso aí. Quem é essa bicha, quem é essa bicha, olha pra lá. Tchau, 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 tchau.